Boas pessoal, eu sou a Alec e estamos aqui para mais um vídeo da nossa série de Factorio com Modos E pessoal, estou a gravar este vídeo colado com o outro, é, colado diretamente Bom pessoal, então também não se esqueçam de deixar o like se gostam desta série e de subscrever aí no canal E também dá ativar o sininho para receber os novos vídeos aqui desta série maravilhosa e de outros vídeos que eu trago aqui para o meu canal Mas bom, então vamos lá continuar com a nossa saga aqui do Wingot e tudo mais Bom, eu vou para o Wingot obviamente a passar aqui mais ou menos aqui na zona onde passa o carbono Como eu tentei fazer mais ou menos aqui Eu sei, eu sei, eu fiz aqui um desvio com o cobre, mas eu depois vou apagar esse desvio Isso aí não vai servir para nada, já que eu estou a fazer uma produção exclusiva E é bom pessoal, vamos lá então Este cobre aqui eu não quero saber dele, então ele vai para um dos estoques E também preciso mais esteira, porquê? Porque acabou a esteira Ah, lol Qual podia ser o outro motivo? Vamos lá passar aqui, esteira em massa, bastante esteira mesmo E há duas esteiras mesmo de cobre, por caso falte, então duas esteiras com fluido inteiro Vai ser muito bacana E também esta produção aqui ficou um pouquinho pequena Um pouquinho pequena não, mano, isto tem para aí umas 10 dessas máquinas Ok, então vamos lá passar para aqui Vamos apagar esta árvore e agora para aqui Ok, agora aqui é que vai ser o saco, mano De estar aqui cheio de árvores Ah, mano, lá vou eu ter que tirar estas árvores Bom, e pessoal, eu quero mesmo correr logo para o KC3 para ter os robôs mais rápidos Nossa senhora, mano, já estou tão farto, tão farto, tão farto Estes robôs estão lentinhos, mano Estão muito lentinhos, estão mesmo muito lentinhos E pessoal, desculpa, eu não estava a falar muito bem Mas, como eu disse, ainda não tenho-me habituado de novo a gravar vídeos Ok, então vamos lá Mas esta é a clássica maneira que eu gravo vídeos Desde que eu comecei o meu canal Vamos lá passar para aqui Vamos lá passar para aqui Pessoal, também os cards que eu deixei em cima São sempre da série tutorial Para vocês saberem, pelo menos, o que eu estou a fazer no jogo Para saberem um pouco sobre o jogo também Um pouco mais sobre o jogo E também deixei o primeiro vídeo Que é um vídeo tutorial mesmo Ultra básico E também a série multiplayer Porque a série multiplayer é bastante fixe Mas o multiplayer do Factory Ok, mas vamos lá então Bom, então a gente tem aqui duas esteiras Na verdade aqui, a gente tem aqui o carbono e o cobre E agora, aqui é que eu tenho que começar Mano, isto está cheio de árvores Eu não gosto nada destas árvores Só que se eu quiser apagar isto tudo Vou ficar aqui um milénio Então para eu não ficar aqui um milénio Vamos só tentar apagar o que é realmente necessário Ser apagado, ser retirado As árvores que foram necessárias retirar A gente retira, obviamente Bom, estas árvores, este com um paquete de árvores também pode ir a violas Eu também não quero saber destas madeiras Bom, então agora também falta construir aqui a nossa estação de deployment Então pessoal, eu vou limpar aqui um pouco a área Vou fazer a estação de deployment e eu já volto Ok pessoal, já construí aqui a nossa estação de deployment E agora falta o comboio E um pouco mais de recurso para o comboio Um pouco mais destes Basic, como é que é? Basic electronic board Onde é que está o basic electronic board? Está aqui Que está aqui o basic electronic board Aliás, qual é o nome do próximo circuito? Deixa-me ver, deixa-me cá ver Se não me engano A tecnologia dele fica depois Da que eu já fiz Então deve estar por aqui, mano Aqui, ó Este aqui Depois a próxima tecnologia De circuito é esta E a outra é esta aqui, ó Electronic logic board Electronic logic board E pessoal, esse circuito aí É muito complicado Eu já o cheguei a fazer? Já Mas, mesmo assim, ele é extremamente difícil E extremamente complicado São muitos processos que têm que ser feitos Olhem isso aqui Olhem isso É um monte de processos E agora que eu incluí o electronic circuit board É, mas tipo, não são tantos assim É porque os únicos componentes novos São este E este E este aqui usa ouro E usa O resto já usa Eu uso a mesma coisa que os outros E usa esta folha Esta folha precisa Opa! Esta folha precisa de vidro Plano Isto está mais complicado que antes, mano Isto tem que ser mais fácil Meu Deus Isto está mais complicado ainda, mano Como assim? Ok, óbvio que eu vou pôr este comboio Na estação ferroviária dele aqui E onde é que está a estação do Estenho? Aliás, não está visto aí Porquê que não está visto aí? Aliás, já tem um comboio aqui no Estenho Lol Sério? Já tem um comboio aqui no Estenho? Mano, já tem um comboio aqui no Estenho Eu não esperava que tivesse já aqui um comboio no Estenho Aliás, aqui no Estenho nem tem Nem tem carvão, mano Eu vou ter que colocar carvão aqui A sério, mano Que bosta Tenho que colocar carvão nas coisas Agora vamos passar aqui o carvão, né? Dessa maneira muito boa Não Espera aí Não tenho que fazer desta Não, pessoal Espera aí Eu vou ter que fazer desta maneira aqui Ah, não dá A sério é que eu vou ter que ir lá Só para fazer o carvão? Ah, pessoal Não acredito, mano Ah, mano Não acredito Mano Não acredito Mas, pessoal Eu vou lá corrigir aquilo E eu já volto Ok, pessoal Já vim aqui Corrigir este pequeno errozinho do carvão E também Eu acho que eu preciso colocar aqui Os motores estes No comboio Mas vamos, pessoal Uma coisa Comboio é trem, tá? Para que vocês possam estar confusos Uma coisa Uma coisa aqui Não está por isto Tenho Porque este aqui já está cheio Este baú aqui está cheio Eu vou ter que Eu vou ter que colocar aqui Outro baú aliás Acho que já vou fazer aqui Outro warehouse E tacar tudo para lá, mano Porque senão Isto não vai dar Isto não vai dar mesmo E eu tenho que também esticar o incessor Senão isto também não vai dar De qualquer maneira Então já estico o incessor Isto é só para guardar as pedras Tá, pessoal Isto é uma Coisa para resolver Temporalmente, tá? Isto não significa que Vai ser para sempre Mas, bom Uma coisa que eu ia dizer É o seguinte Pessoal Vocês querem Que eu faça Um Um vídeo Ou vários vídeos Desta série Só focar na defesa Porque eu estou a ver Que os bichos estão sempre A destruir Só focar na defesa Porque eu estou a ver Que os bichos estão sempre A destruir As minhas defesas E as minhas defesas São tipo Sempre um bocado aleatórias Olha isto, mano Porquê que eu estou a pôr Teortes aqui no meio da base, mano? Aliás Não era para os bichos Estarem a vir para aqui, mano Não era para os bichos Estarem aqui no meio É para eles estarem tipo A batalharem Sei lá Aqui, mano Uma defesa Só que aí, mano Se eu faço uma defesa gigante Depois vou ter que removê-la Quando eu for fazer Outra defesa mais para a frente Mas, mesmo assim Acho que compensa Pessoal, escreve aí embaixo Nos comentários Se acham Se eu devia fazer isto Isso ou não Se eu devia fazer Uns vídeos Só focar na defesa E pronto Porque eu estou a fazer Os dois ao mesmo tempo Estou a colocar Defesas aleatórias Enquanto estou aqui Mas, bom Eu também queria O estranho Ah, eu tenho que fazer O comboio de andar Mano, tinha me esquecido Que eu tenho que fazer O comboio de andar Para isto funcionar Se isto não vai funcionar Espera aí Eu tenho que andar Com o comboio de andar Para trás Isso Agora, setar a estação Ui, eu nem ia na minha estação ainda Ah, pessoal Aliás, eu vou Pessoal Eu vou fazer isto Porque vocês já sabem Como é que funciona Este esquema É só para colocar o comboio Programar o comboio Cores Blá, blá, blá Todas essas coisas E eu já volto Quando eu estiver Aqui para continuarmos O nosso progresso No vídeo Ok, pessoal Estou a caminho Da estação Estou aqui Com o comboio É, eu só entrei nele E mandei ele Para o local Certo E como eu coloquei Aqueles Aqueles nitros Entre aspas Aqueles motores a mais O comboio vai Bober rápido Mano, olha isso Vai tipo a 200 e tal Km por hora Aliás Não, diz aqui Speed 259 km por hora Que vai ao comboio Caral, assustos 259 km por hora É bem considerável Meu amigo Bem considerável Não, bué Considerável É muito, aliás Ok, então agora Já estamos aqui Já estamos aqui O nosso querido Estanho Vamos também Fazer aqui mais um Separador E limpar um pouco Mais a área Eu não limpei toda a área Só construí aqui A estação mesmo E vamos precisar De Fazer o processo Como eu fiz Este processo Sempre em off Sempre em off Não, sempre Em um outro safe Pessoal Eu não sei Como é que eu Fazer aqui o esquema Então eu não acho Que eu vou Buscar um blueprint Ao outro safe Vamos lá Vir aqui Salvar 51 Na verdade Não é 51 Burra Este é um episódio 52 Não interessa Vai ficar aí como 51 Pronto Vamos ver Nos meus outros Anteriores Inclusive Nos outros anteriores Eu só joguei 48 horas Nem cheguei A jogar dois dias Porque eu cansei Do jogo E eu sou Factora Com modos Cansa E cansa Bastante Quer dizer Aqui neste caso Eu tinha uma fábrica Bem mais pequena E com bem menos Itens E tudo mais Vocês podem ver Que eu só tinha Isto Pronto Era este o mapa Que eu tinha Da minha fábrica anterior Aqui a gente tinha Todos os processos Que eu já tinha feito Só que eles pararam Já não lembro Que eles tinham parado Na verdade Isto agora Devem estar parados Não sei por onde Devem estar parados Para algum outro motivo Mas bom Então agora vamos lá O que eu vim Fazer O que eu vim Fazer Clone Aqui É um estenho Ai que Jesus Mano Primeiro que temos Que dizer Que eu tinha dividido A estação Em duas partes Ou seja Temos um convoy Que carrega estenho E silício Então Pronto Ficou dessa maneira Mas O que eu Preciso fazer aqui É só vir aqui E clonar isso aqui Tá E pessoal Sim Eu vou fazer Torre a laser Só que na minha opinião A torre a laser No momento Do nosso save Ainda está Muito Ineficiente Ainda está Ineficiente Em comparação Ao O que eu fiz Desculpa O que eu fiz Em comparação Ao nosso Ao nosso Não Às torres Às torres Às torres a munição Mesmo As torres a munição Mesmo Estão mais efetivas Porque elas disparam Muito mais rápido Dão até Um dano maior Deixe-me ver aqui Ó Damage 24 Damage Desta aqui Desta aqui Tá Na verdade Aquilo diz Damage Não Espera aí Aqui não diz Acho que diz Dizer aqui Na verdade O damage Tem a ver Com a bala Quanto é que é a bala? É só Não, espera aí O damage É mais Ah, tem 2 damage Mano Isto não faz Não dá muito sentido Mas pronto Nós vamos Juntar tudo Dá uns 12 13 15 Opa Opa Deixa eu adivinhar Acabou a munição Mano Eu acho que vou Pessoal Vou fazer torre laser Calma Eu vou fazer torre laser Eu vou fazer torre laser Porque Está um saco Pelo menos Nem que seja só para aqui Mano Nem que seja só para defender Esta área Pelo amor de Deus Já chega Mano Está sempre a acabar a munição Nesta bosta Tipo a munição está sempre a acabar Mano Está sempre a acabar Tipo Aqui Pessoal Eu acabei de meter munição Aqui Já vai na metade Acabei de meter Acabei de meter Eu pus Há uns minutos atrás Já acabou Mano É pessoal É que os brilhos estão muito resistentes E como eu disparo Está muito rápido Está a ter um gasto Astronómico De Está a ter um gasto astronómico Disto Um gasto astronómico De Caramba Está a ter um gasto astronómico De munição É isso Está a ter um gasto Muito 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 Grande Muito Grande Onde está O baú Dos detritos Como eu posso chamar Do baú Das coisas Que eu não quero No momento Está aqui Está aqui Mas por aqui Que é um comboio Que eu acabei de não usar Bom Mas eu já tenho aqui muito estranho E agora vamos pôr o meu print Cadê? Aqui ó Está aqui Então agora vamos pôr mais ou menos Este tipo Não Ah Lá vou ter que apagar aqui a nossa Querida floresta Vamos lá remover isso Mano Vamos lá logo remover isso Enfim Então agora eu vou fazer tipo aqui Já vou fazer aqui na ponta Mano Pode ser aqui Mano Pode ser aqui Fiz Pode ser aqui Não fiz conta Não fiz conta Nem nada Mas acho que neste caso Não ia ser muito preciso Porque Por que que eu ia estar a fazer isso? Mano Mas não tem sempre Tanta necessidade Não Só neste caso Eu acho que Não Vou tirar Vou tirar Vou tirar isto Como foi feito Acaba a pensar em retirar isto E tirar só 3 daqui E pronto Mas não Pode ser assim Se bem que eu acho que É igual Eu acho Pelo menos eu acho Não tenho a certeza Se isto realmente Fosse nada bem O fluxo ia ser o mesmo Bom Agora é aquela parte chata Pessoal De Conseguir Todos os materiais E tudo mais Montar Aqui as coisas E tudo mais Então eu vou montar isto E eu já volto Ok pessoal Então Bom Eu Estou a trazer o Kuk O Kuk Mano Eu vou chamar de Kuk Para sempre Forever É Kuk O nome desse pessoal Ser Kuk Não interessa Se é assim que se pronuncia Ou não É Kuk Pronto Eu já trouxe o Kuk Para aqui Estou a trazer o Kuk Para aqui Porque não é o carbono Que a gente precisa A gente precisa do Kuk Não do carbono Então A prova para o estenho Porquê? Por causa que o estenho Ele usa Kuk Para produzir O próprio estenho Então eu vou usar o Kuk Em vez de estar a usar O carbono para combustível E o Kuk para a produção Uso o Kuk para os dois É muito melhor Então vou usar Para poder estar já aqui E usar o Kuk para os dois Eu sei Talvez seja quase que um exagero Trazer uma estrela daqui Tipo até aqui à frente Mas é um sistema muito eficiente Que podes aplicar numa fábrica De construir um módulo reto E depois construir a resta da fábrica Em outros lugares E sim Todos esses pedaços aqui Eu ainda não conectei aqui embaixo Como disse que há um boi Episódio atrás que eu ia fazer Por causa que eu ainda Não tive muita paciência Para fazer isso E mesmo que eu tivesse paciência Para fazer isso É algo totalmente Desnecessário no momento Então não tem porque Eu estar a fazer isso Neste exato momento Eu faço depois Tá pessoal Quando eu tiver tipo mais Recursos em abundância Não tiver algo Que eu estou A focar E muito Porque eu estou a focar E muito Em conseguir logo O Kuk científico 3 É por isso que eu ainda não fiz Então pronto Vamos passar aqui o cobre Né Duas seteirinhas E agora duas seteirinhas De estenho também É claro Que eu vou Fazer Uma divisão do estenho Obviamente Que eu não vou Deixar só Isto Aqui de estenho Mano É muito óbvio Que eu não vou só Deixar Duas Duas Estenhos só Para fazer o bronze Mas 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 Nada impede Que a gente faça No momento Só para bronze Não façamos a placa De estenho Até porque Eu não preciso Da placa de estenho Mas eu já tenho A placa de estenho Ali Produzida Da outra maneira Até porque Estenho é muito pouco Consumido Agora Se o estenho De repente Tiver um consumo Alarmante Eu só faço A placa E pronto Eu Em 20 minutos Faço isso Então No problem My friend Ok Eu nunca fiz Esta piada Ok Vamos lá Puxar cá para baixo E obviamente Aqui em baixo Eu vou ter que fazer Uma separação Né Eu não vou simplesmente Pegar E trazer para cá Para a área Do bronze Porque isto é a área Do estranho Tá pessoal Isto é a área Do estranho A gente tem que ver Mais cá para frente Não vou simplesmente Pegar E vou fazer aqui Nem pensar Tem que fazer Uma divisão E vamos lá Pegar aqui Eu não tenho Boa print Daquilo Pessoal Não tem Boa print Daquela maneira De 4x4 Esta maneira Aqui Mas vai tão rápida De fazer Que sinceramente Mano Porque é Boa print Olha aqui Ó Só fazer assim Pá 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 Pronto Tá feito Mano É easy Fazer distribuição De 4x4 Ok Então agora A gente arranca Aquilo que a gente precisa Que no caso Aqui são Estas duas Estras do meio Obviamente E agora Não só passamos Só três Estras cá para a frente Cá para a frente Cá para a frente Eu sei que se calhar Uma Duas esteiras Para fazer a placa de estenho Não seja suficiente Não Se calhar é suficiente Mano Eu acho que A gente vai consumir Mais placa de bronze Do que placa de estenho Eu pelo menos vejo isso Eu pelo menos acho isso Então se eu quiser De repente Fazer a placa de estenho Eu só venho cá Duplico isto aqui Coloco mais Faço mais um aqui E esse segundo Encaixo aqui E tiro as duas Estras que eu preciso tirar Pronto Fica feito Já resolvido O nosso problema Bom então agora Vamos lá Continuar a puxar Aqui o cobra Para o infinito E além Porque é assim Eu sei pessoal Tem aqui Bob monion E Isto é acredit Com uma Altíssima quantidade Aliás Tem muito Bob monion Aqui mano Os outros lugares Não tem tanto Bob monion Já aqui tem Nove milhões De bob monion Só que como isto é Uma área de fábrica Eu não Não vou fazer isso pessoal Eu não vou estar A A construir Não Se calhar Poder construir Mais para a frente Tipo tentar Ignorar Olha a boa ideia Já Pessoal Acho que vou tentar Ignorar Essa nossa mina aqui Para eu poder no futuro Minerala Porque ela é Ela é muito valiosa Ela é muito valiosa Porque é uma nove milhões Bob monion Não é todo dia Que tu vê Que cheques ao No terreno E vês uma mina Com nove milhões De bob monion Eu passo Ok então agora Vamos lá pegar aqui Nossas esteiras Porque eu vou precisar De uma Muita esteira Mas muita esteira Mesmo Muitas esteiras Ok então Vamos lá puxar Para aqui E agora O estenho Também vai Para cá Vamos lá Trazendo tudo Para cá Ok Esta parte aqui Também já está E agora A outra parte De cima Depois já falta Essa também Eu sei pessoal Talvez eu esteja A exagerar No tamanho da fábrica Talvez Mas pessoal Calma Eu vou ocupar Isto tudo Mas tem muita coisa Ainda para fazer Esta série Ainda tem muitos episódios Eu acho que esta série Se eu não me cansar Chega assim Sendo uns 200 episódios Ou algo assim Opa Opa Ataques dos baiters O que é que eu faço? Põe a linha da morte A linha da morte De turrets Só entupo de turrets De cedo de munição Põe a linha da morte É só entupo de turrets Pior que depois os bichos vão lá E destroem as turrets Eu perco turrets Atrás de turrets E pessoal Até vou destruir A léser Pai Ela não está fraca Mas mesmo assim 24 nermites De damage Ainda é pouco Ainda é pouco Na minha opinião Deixa eu ver Até quanto é que eu posso Lepar Porque eu vou Só vou ver aqui No dano Eu já fiz duas tecnologias Que dão Mais 10% Mais 10% Esta aqui dá mais Oh Mais 30% E esta aqui mais 30% Também mano Então se eu paro Dá 30% Dá 60% O outro anterior Foi 20% E se o 20% Está a 4 Então 68% Ia dar o triplo De 4 Crescia 12 Então eu vou ganhar Mais 12% De damage Mano isto tem que ficar Com 18% Ou 20% De damage Se eu fizer aquelas Duas tecnologias Quem sabe Isto aqui até já Fica com A torre laser Até já fica Com o dobro De damage Então pessoal Primeiro Primeiro Eu vou fazer Essas duas tecnologias De dano De torre laser E depois eu começo A usá-las Não adianta estar A usá-las antes Se não eu vou perder Uma atrás da outra Vai ser tipo A queimar torres Vai ser uma bela É como se eu pegasse Em todos os materiais Que eu estou a usar Para fazer torre laser E ainda por cima É caríssima Porque ela gasta Muito material E a queimar numa fogueira É a mesma coisa Que tacar para uma fogueira Mano Porque aí não vale Tipo nada Mas bom pessoal Então vamos lá Fazer o nosso Quito de bronze Eu sei Que vocês querem ver O Quito de científico 3 Mas eu vou fazer o bronze E depois vim encerrar De fazer por aqui Porque ele já está Com os seus 20 minutinhos Então não falta muito Para eu Querer acabar com o vídeo E aí no próximo episódio A gente faz Sim senhor O Quito de científico 3 Mas bom Então vamos lá Dispastar-nos logo Com isto tudo Como é que a gente Faz o bronze Como é que se faz o bronze Para eu fazer o bronze A gente precisa de molotem Para fazer o molotem Eu preciso desta máquina Aqui Então a gente vai fazer Estas máquinas Para fazer mais máquina Destas Eu vou precisar De mais tijol de pedra Então vamos Vamos aqui Puscar mais Tijol de pedra E para eu não morrer Antes E para eu ficar sem garganta Antes de acabar o vídeo Eu vou pausar o vídeo E vou tomar uma água E eu já volto Ok pessoal Então vamos lá Continuar Ah e só uma coisa Antes da gente continuar Se vocês são youtubers Se vocês gravam vídeos Tenham sempre Dica minha Tenham sempre Uma água ao vosso lado Vai ser sempre Muito útil Para garantir que a vossa voz Não falha E ouvir o vídeo Fica uma bela De uma bosta Enfim Então vamos lá Ah Vamos Mano Eu vou deixar um espaço Vou fazer mais ou menos Aqui assim Na verdade Como é que eu fiz Aqui no Nesta área Porque esta área Pessoal Eu só fiz um blueprint E pronto Então É uma história Um pouco diferente Deixa eu cá ver O molteim de bronze Ele só usa Dois ingotes Então Duas esteiras Um espaço assim Duas esteiras Como está aqui o cobre É pá É suficiente Vamos lá fazer assim Desta maneira Então Vamos colar um aqui Tipo Aqui pertinho Quero sempre deixar um espaço Para pôr as mineradoras Também para cá Se querem passar ali uma esteira Enfim pessoal Deixem espaço Como sempre Deixem espaço Ok Tem umas 10 De máquinas destas aqui Então isto não vai ser tão Barato Oh Isto vai ser tão Demorado aliás O que eu preciso mais Para fazer mais destas Mais aço Preciso de mais aço Cadê o aço Está aqui o aço É Eu pessoal Eu já desmanchei Já desmanchei Não Já cortei a ligação Desta produção aqui De aço Aqui acima Acho que Acho que eu fiz isso Numa último episódio Ou em cortes Ou em cortes Numa dos episódios Também pode Também é possível Que tenha acontecido isso Ok Aqui pessoal Aqui eu já estou quase a pensar Em instalar torres a laser Porque Mano Já estou farto Essa zona aí Está sempre sem munição Está sempre sem munição Só que se eu for aí E instalar torres a laser Eu vou começar a perder torre a laser A louco Mano É a mesma coisa Que pegar torre a laser E atacar no No fogo Mano Porque sério É muito estranho Ok Agora Enfim Pessoal Deixem-me construir Estas máquinas E eu já volto Ok Pessoal Já construí aqui As coisas E agora Vamos Mas é Lançar-nos ao trabalho Já tenho aqui Tudo Mano Já tenho aqui Já tenho aqui Tudo Já está aqui Tudo Já tenho o cobro O estenho Tudo e mais alguma coisa Tudo que a gente precisa Aqui Na verdade Falta uma coisa Eu esqueci-me daqui De estender A linha ferroviária E vou precisar De estender A linha ferroviária Mano Isto não vai dar certo Senão Como é que querem Que eu faça As coisas Mano Como é que querem Que eu faça As coisas Em de estender A linha ferroviária Oh mano Isto vai ser tão chato Pessoal Mas vinha só Mais um corte Yeee Ok Pessoal Agora sim Já estendi Aqui mais a ferrovia Então já não vai haver Nenhum problema Com isso De Não A ferrovia Não chegar até aqui Bom Então agora Também falta fazer Como é que era mano Eu acho que era Um estoque destes Aí eu punha De uma maneira De De uma maneira Onde colocava E tirava logo Mas Pessoal Essa maneira Não é lá muito compacta Então se calhar Vou tentar fazer Uma coisa um pouco mais Compacta Uma coisa Uma coisa um pouco mais Compacta Desta vez Bom Então vamos lá Pegamos aqui Um O nosso Nossa bomba E agora Vamos Retirar as árvores E enquanto isso Vamos parar Os ataques Dos biters Eles estão A destruir Coisas Não é aqui É outra região Onde é que é Ah é aqui Deixa eu avinhar Sem munição Epa Está sempre A faltar munição Epa Fonix A munição Ali Acaba Num instante Parece que nem tem munição Ah nunca Tipo é Tipo é Que eu nunca Vou lá Pôr munição Tipo é Que ele nunca Tem munição Mesmo Ok Então se eu Puser isto Desta maneira Pessoal Vamos ver Ó Eu podia fazer Desta maneira Aqui Pessoal Eu podia fazer Desta maneira Aqui Mano Para Conseguir Pronto Talvez um desempenho Um bocadinho melhor Aqui Em relação A compactar Abaço Porque se eu Compactar Mano Vai sobrar Mais espaço Para fazer Outras linhas De produções E eu não Tenho que expandir É claro Mano Há espaço De facto Há Tipo Haverá Mas Agora Teres ele Não tens Muito Por causa Dos biters Eles são livres Para colonizar Em qualquer Sítio Então Pronto Ou invadir Em qualquer Sítio Nosso Invadir Nem tem que ser Nosso Bom Onde é que está Então O que eu Precisava Que era Estas máquinas Não 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 Na verdade Eu precisava De retirar A eletricidade Daqui Desse ponto Aqui Pessoal Vamos lá Eu apertei 6 Quase Quase Que Eu apertava 7 E para Ouvir Sem querer Ok Então agora Vamos só Por aqui Mais um Poste E aqui Mais um Poste E pronto Está feito Pessoal Está feito Então agora Vamos lá A outro passo Que é Essa máquina Aqui Pessoal É essa máquina Que vai fazer O bronze Mesmo É essa máquina Aqui Vai pegar o Moltenho E vai transformar em bronze E ele consome Quantas de moltenho Em cada 4 segundos E a gente produz Cento Eu não Então Por que que eu pus 10 destas Pessoal Peraí 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 Isto está um bocado Ridículo Eu pus 10 destas Eu não preciso Dez destas Eu vou tirar Para aí umas 4 Já Peraí Esta aqui não Essa aí não As outras Vou tirar todas Peraí Elas estão por assim Cobra Eu sou muito burro 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 Ok Agora já não está tão mal Já arremi Daí um bocado Os problemas Então não dá para fazer mais Mas não acho que vou fazer Umas doces Para aí destas Mas dá para fazer Muitas destas máquinas Aqui pessoal Então pessoal O que é que esta máquina aqui faz? Qual é a função desta máquina? Ela basicamente Ela vai pegar o Ela pode fazer o ferro Ela geralmente pega o montanha E transforma em placa Pronto É isso Ela pega o montanha E transforma em placa No caso aqui eu vou Pegar o O bronze E transforma em placa E vamos lá Vamos passar aqui O trator múmico Vamos pôr aqui Um monte destas máquinas Pronto Agora pegas daqui Bronze E passa até aqui abaixo E agora só passa O cano E vai estar Feito O nosso querido trabalho O nosso querido SWAT Trabalha Então agora falta O navar dos incessores Depois eu esqueço Dos incessores Como é que vai ser O perdão dos incessores? Vai ser Um para cima e um para baixo Desta esteira aqui E um para cima Oi? Um para cima E um para baixo Nesta outra esteira aqui Na segunda esteira Que está mais ao lado Esquerda Vamos lá Vamos passar aqui Uma bela como criar Testeiras Uns postes Pôr uns postes Eu acabei de dar um soluço E não sei o pôr Não sei porquê Mas pronto Aconteceu Vamos lá pôr então mais aqui Aqui Esta máquina aqui Não estou a extrair nada Esta aqui também não estou a extrair nada Esta aqui também não estou Esta aqui também não estou Agora já estou Agora já estou E agora é esta aqui Pronto Também não preciso mais deste blueprint Já não é mais útil Agora vamos pôr mais poste Mais poste E mais poste E mais poste E pronto E pessoal Temos já feito Já temos Bronze Nem acredito que a gente já tem bronze Mano Estava a ver que a gente não ia conseguir o bronze Bom pelo menos agora vamos só passar tudo cá para baixo Isto é bem cá para baixo Se calhar deixei ter um pouco de espaço a mais Não mas o espaço é o padrão O espaço é o padrão O padrão que eu costumo deixar Então agora a gente vai deixar este espaço todo aqui Para produzir tudo E agora é aqui que Vamos pôr Ah não Ai a estação Oh pessoal Eu não acredito nisto Vou ter que fazer estação Esta é a estação Bolas Bolas Que bosta Oh mano Isto está tão de trabalho Porque é tanto Ah boa E ainda nem cabe De lindo Ainda de brinde E ainda vem um Não cabe Não cabe Bom pessoal Sabe o que eu vou fazer? Eu vou Encerrar este vídeo por aqui Pois é Eu vou encerrar este vídeo por aqui Em off Eu vou construir Esta estação Obviamente E bom pessoal Eu espero que tenham gostado do vídeo Não se esqueçam de deixar o like Se gostaram do vídeo De subscrever no canal De ato fácil Em casa De receber notificações De novos vídeos aqui do canal De partilhar com aqueles Vossos amigos E também de Comentarem mais comentários E é isso pessoal Eu espero que tenham gostado deste vídeo Até o próximo episódio Valeu e Falou Tchau Tchau